Eu acredito que grande parte das pessoas que me acompanham, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou por ambos, já conseguem ter um mínimo de discernimento a respeito do conceito marxismo cultural. O que significa esse conceito? Ele representa a luta de classes que existe entre os indivíduos. Muitas pessoas hoje, principalmente aquelas que foram educadas por esta educação que nos é oferecida, acreditam que a luta de classes só é resumida entre a luta entre proletários e burgueses, assim como fora a revolução de 1917 dos bolcheviques contra os mencheviques, aquela revolução que fora proposta por Vladimir Lenin. Acontece que a luta de classes não é inteiramente ligada entre esses dois grupos apenas. Os comunistas, ao longo dos tempos, ao longo dos anos, descobriram que essa revolução armada, essa revolução onde as pessoas teriam que pegarem armas, já não era suficiente mais. Teria que se fazer uma revolução cultural, ou seja, uma revolução silenciosa, uma espécie de hegemonia cultural, onde uma esquerda intelectualizada iria infiltrar-se em todos os espaços possíveis para assim satisfazer a tal da revolução comunista. Isso aconteceu em todo o Ocidente. Eu acho que já falei aqui em outros vídeos que teve a infiltração comunista através dos agentes, agentes soviéticos em toda a cadeia do sistema. E eles conseguiram aí fichar, conseguiram pegar nomes de pessoas, todos os tipos, trabalhadoras comuns, até aquelas que estavam na mais alta patente de seus cargos, e conseguiram comprar essas pessoas. Essas pessoas, das quais os comunistas conseguiram captar as consciências, essas pessoas venderam o país para que a cultura comunista pudesse se infiltrar de pouquinho a pouquinho. Mas quem é que deu essa ideia da infiltração comunista? Foi o próprio Antônio Gramsci. Gramsci, quando foi presa por Benito Mussolini, escreveu vários cadernos na prisão, os famosos cadernos do cárcere, e lá ele propôs esta ideia do qual eu acabei de falar, de que a revolução barulhenta, a revolução onde as pessoas teriam que pegarem armas, essa revolução já não daria certo mais. Por quê? Porque as pessoas já estavam acostumadas às benesses que o capitalismo tinha trazido. Então, a essas pessoas não interessava a revolução mais. A revolução agora teria que ser gradual, lenta. Uma revolução intelectualizada, onde usariam as pessoas que estariam às margens da sociedade. Bandidos, homossexuais, beberrões, prostitutas, traficantes, todas essas pessoas fariam parte da nova revolução proposta pelos próprios comunistas. Os sociólogos comunistas conseguiriam enxergar isso daí. Dito e feito, tudo o que acontece no cenário brasileiro atual é para satisfazer esses grupos minoritários, porque esses grupos, né, esses grupos que compõem as pessoas que estão às margens da sociedade, são os novos agentes da revolução. Então, hoje, as coisas são vistas através da luta de classes, assim como eu falei. Mulheres contra homens, homossexuais contra heterossexuais, negros contra brancos, todo esse tipo de luta aos comunistas é necessário, essa segregação social para satisfazer a tal da revolução. E, além disso, esses grupos são financiados para fazerem seus movimentos. E é por isso que nós temos, por exemplo, um jornalismo militante em todo o cenário brasileiro atual. Antigamente não era assim. Mas, quando digo antigamente, eu falo antes mesmo do trabalho dos comunistas, né, de proporem essa revolução cultural. Porque, durante o regime militar, a esquerda intelectualizada no Brasil estava agindo por baixo dos panos. E os militares não se davam conta disso. Então, antes deste período, posso falar que até mesmo ali no início, né, havia, por exemplo, um jornalismo de grande qualidade. Jornalistas que lutavam até o final para aplicarem o serviço da verdade. Eles estavam ali o tempo inteiro lutando para informarem a população da verdade. Por mais que já existisse uma imprensa de esquerda, existiam também jornais que eram conservadores. Hoje não. Toda a imprensa faz um trabalho de censura. Não existe um único jornal conservador, não existe uma única revista, um único sermanário, um único portal, um único jornal impresso. Isso quer dizer que o seguinte, ora, se já temos uma população que é majoritariamente conservadora, e o pensamento conservador, ele não é representado por esses veículos de informação, obviamente, nós podemos dizer o seguinte, a opinião majoritária, ela é censurada. Então, é por isso que nós vemos o seguinte, tudo sendo feito para satisfazer uma militância que vive dos recursos globais. A grande mídia, ela não é comunista, mas ela é um grande membro, um forte aliado nessa batalha, nessa revolução que os comunistas fazem, ou que, a meu ver, já foi muito bem concretizada. O que eles precisam fazer é dar prosseguimento. O que acontece? Grandes corporações, grandes famílias, grandes instituições, financiam, não apenas esses movimentos identitários de esquerda, que acontecem em todo o Ocidente, por exemplo, mas também financiam esses veículos de comunicação para satisfazerem suas pautas, pautas que estão ligadas aí à esquerda, evidentemente. E é por isso que, além dos jornalistas fazerem matérias que estão de acordo com essa identidade, essa identidade cultural de esquerda, eles também foram manipulados durante as suas vidas, pelo menos dentro da classe acadêmica, ou até mesmo pelo poder da classe artística. Essas mesmas pessoas que estão no jornalismo, todas elas sofreram com o peso cultural que os comunistas aplicaram sobre a sociedade ocidental, sobre a civilização ocidental. Todo mundo é vítima disso daí. Então, é lógico que é um ciclo vicioso. Você vê estudantes que acabam se formando, vão para o meio jornalístico e daí vão dando espaço para que outras pessoas vão entrando e continuem fazendo suas militâncias. O que acontece? Hoje, aliás, ontem, eu vi a seguinte notícia no portal de Notícias UOL, que, de fato, é um jornal, é um portal, aliás, que tem muito prestígio por conta das informações e por conta do tempo que já está aí, pelo menos na web, divulgando suas informações. Eu assisti a um vídeo postado pelo portal UOL com o seguinte título. Vídeo mostra homem negro correndo algemado a moto de PM em São Paulo. Olha, a primeira coisa que a gente tem que levar em questão é o seguinte. Um policial, né, levando um homem algemado em sua moto e o arrastando, obviamente isso não é uma coisa que tem que ser levada, né, como uma coisa certa. A gente não pode ir a favor disso, evidentemente. O que deve-se haver é a aplicação da lei, ponta final. A polícia tem que cumprir o seu papel e ponto. Agora, o que a gente tem que entender diante de um título como esse, diante de uma matéria como essa? É que os jornalistas, eles tentam fazer uma militância o tempo inteiro. O que é que a cor do homem, a cor do indivíduo que estava sendo arrastado pelo policial, tem a ver com o crime em si? A cor não tem absolutamente nada a ver. Imagine se, por exemplo, o policial fosse negro e o homem fosse branco. Será mesmo que teria militância jornalística? Eu tenho quase certeza de que não. Porque, como eu falei, eles precisam defender pautas que vão de acordo com a agenda global. Se eles não satisfazerem essas pautas, obviamente, eles não vão ganhar repercussão. Eles precisam, além de satisfazerem essas pautas, eles precisam moldar a cabeça dos indivíduos. E é por isso que nós temos, por exemplo, um grande público, pelo menos aqui no Brasil, que acredita em tudo que a mídia fala. porque o comunismo, ele é o sistema. O sistema funciona de forma integrada. Então, as mesmas coisas que as pessoas vão ouvir, por exemplo, na área da educação, nas escolas, nas universidades, as pessoas também vão ouvir na grande mídia. Agora, e é por isso que nós temos uma matéria que tenta segregar as pessoas. Vamos acompanhar aqui juntos o que aconteceu. Por favor, na tela principal aqui do UOL, a gente está com uma reportagem aqui, que é o seguinte, um homem negro algemado a uma moto da polícia militar em movimento. É um vídeo muito impressionante, viu, Josias? Ele está repercutindo bastante pelas redes sociais. Esse vídeo, ele foi registrado na tarde de ontem em São Paulo. Um homem correndo atrás de uma moto da polícia militar algemado no veículo. Nas imagens gravadas na Avenida do professor Luiz Inácio de Enamelo, que fica na zona leste, a gente vê que o piloto da moto chega até a acelerar enquanto um rapaz negro se esforça para acompanhá-lo. Além desse pensamento segregacionista, de que precisa validar a cor do homem que está sendo arrastado pelo policial, eles também têm que fazer o seguinte, tratar a pessoa que foi presa como um mero cidadão comum que não fez nada, que está sendo humilhado. Olha, de uma coisa eu posso garantir, a corporação, a PM, grande parte das pessoas que fazem parte da PM não fariam uma coisa dessas. Eu tenho certeza disso. Segundo, essa pessoa que foi presa não é inocente, portanto, ela não pode ser tratada como uma mera coitada. Coitada no Brasil é quem trabalha para pagar impostos. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, um ano, um ano completo da sua vida, ela trabalha em média cinco meses para pagar impostos. Impostos que vão servir para as militâncias, para aquilo que eles chamam de ações sociais. ou então dinheiro que as pessoas nunca mais vão ver. Dinheiro que vão servir para satisfazer bolsas de políticos. Isso é verdade. O que aconteceu aqui no caso foi um erro. O policial não devia ter feito isso, porque, como eu falei, deveria ter sido aplicada a lei apenas. Essa é a função da polícia. Agora, é compreensível que as coisas tenham chegado a este estado. Por quê? Porque a indignação, não apenas do povo brasileiro, mas também dos próprios policiais, que obviamente compõem o povo brasileiro, a indignação alheia faz com que as coisas cheguem a este ponto aqui. A grande mídia, por exemplo, não falou a respeito do que o homem estava fazendo. Este homem, por exemplo, aqui, segundo o que a polícia relatou, ele estava portando drogas, uma grande quantidade de drogas na mochila. Isso ficou descartado. Então, dá a entender o seguinte, que eles tentam criar uma imagem de inocência do rapaz, que a polícia fez aquilo ali simplesmente porque ele era negro. Mas não foi isso, evidentemente. É porque ele tinha cometido um crime. E, como eu falei, eles descartam a substância dos fatos e tentam validar todas as outras coisas através daquilo que se chama marxismo cultural, a luta de classes. Você imagine só um indivíduo que ele é ensinado a pensar sempre dentro desses moldes, segregação, 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 o tempo todo. Neste estado que ele vai chegar. É por isso que a jornalista aqui faz essa análise. Porque, além dela ter que cumprir o que a pauta de redação manda, a cabeça dela, a consciência dela, diz que ela tem que ser favorável a isso daqui. Ela realmente compreende que isso que ela está fazendo é certo. Porque a sua consciência já foi dominada desde jovem a fazer uma matéria deste tipo, deste porte. Vamos dar continuidade. Na gravação é possível ver as pessoas por trás da câmera dando risada e uma delas debocha da situação. Olha, algemoio, está andando igual ao escravo. Vai roubar mais agora? Questiona. Guilherme Boulos, ele, inclusive, publicou. Vamos assistir. Olha, veja só, as pessoas que filmaram essa ação e deram risada, obviamente, elas não têm que ser levadas a sério. Mas, como eu falei, é compreensível que as coisas tenham chegado a este estado. Porque a indignação alheia é muito grande. A polícia, por exemplo, quando prende um bandido, muitas das vezes, elas sabem que este mesmo bandido vai sair solto daqui a dois, três dias e vai estar cometendo o mesmo crime depois. É ou não é verdade? Agora, por que é que nós temos que dar ouvidos ao Guilherme ao Guilherme Boulos falando? Para quem não sabe, o Guilherme Boulos, ele apoia o partido mais corrupto da história da humanidade, que é o PT. Qualquer brasileiro hoje já entende isso, até mesmo os próprios petistas compreendem que o PT é o partido mais corrupto da história. Por mais que os petistas digam ah, o PT roubou mas fez, os próprios esquerdistas já têm ideia disso. É uma coisa que não dá para negar. Agora, veja só, o PT é o partido mais corrupto da história da humanidade. Os recursos que foram tirados na nossa nação para financiar ditaduras no mundo inteiro, essas ditaduras que assassinam crianças, pais de família, mães de família diariamente, essas ditaduras financiadas pelo PT, muitos desses financiamentos que vieram do nosso país foram tirados da segurança pública, foram tirados da educação. Então, olha também a discrepância. Por que é que nós temos que ouvir a indignação deste homem que além de apoiar o partido mais corrupto da história da humanidade é, vamos dizer, ele é líder do movimento MTST que é um movimento que faz parte da invasão de propriedades privadas. Por que é que temos que dar ouvidos a esse sujeito? A grande mídia faz esse trabalho. Por quê? Como eu falei, as coisas no Brasil funcionam de forma integrada. A política, eles querem que você apoie o PT. Na educação, idem. Se você não apoiar o PT, você tem que apoiar pelo menos as causas sociais do PT, evidentemente. E é por isso que a mídia usa esses figurões, essas personalidades para falarem a respeito dessas coisas que acontecem aqui. Por que é que, por exemplo, não pegam pessoas, especialistas, que falam, por exemplo, das mortes dos policiais que diariamente acontecem no Brasil? Policiais que lutam a favor da liberdade dessas pessoas que vão contra eles, assim como é, assim como faz esse Guilherme Boulos. Por que é que a mídia não faz esse trabalho? De pegar esses especialistas que falam o seguinte, olha, morrem vários policiais vítimas de latrocínio no Brasil. Policiais que, por exemplo, sobem favelas para combater traficantes, traficantes fortemente armados, morrem policiais diariamente no Brasil. Por que é que a mídia não faz esse trabalho? É muito simples, o que não faz parte da agenda. Mas vamos continuar. Este aqui é o vídeo que o Guilherme Boulos publicou nas suas redes sociais. Na descrição do vídeo, que foi publicado no Instagram, para ser mais certo, está escrito assim, Brasil, mais de 300 anos de escravidão, tortura a sangue frio praticada por um PM de São Paulo, inaceitável. Olha, é verdade, uma das maiores vergonhas do nosso país é ter aí colecionado esse recorde de 300 anos de escravidão. É verdade. Agora, quando um político, assim como é o Guilherme Boulos, faz uma publicação como essa, evidentemente, ele não está tratando as coisas da maneira que são. Existe uma militância ali por trás de prevalecer o seguinte pensamento, de que o policial é branco e que o homem é negro e que, por conta do policial está fazendo aquilo dali, a corporação da PM inteira é racista. é assim que as pessoas raciocinam hoje. A polícia, muitas das vezes, não consegue exercer o seu trabalho porque as pessoas já foram ensinadas por essa grande mídia, até mesmo por grande parte da classe acadêmica, de que ela é fascista, de que ela é racista, de que ela é autoritária, arbitrária, que age fora dos moldes da lei. Isto é uma exceção. Mas, como eu falei, ainda assim, é compreensível chegar a esse estado de coisas. Obviamente, ninguém tem que ser levado, ninguém tem que ser tratado dessa maneira, humilhante aqui. Mas, também, ninguém passaria por uma situação como essa se estivesse andando na linha, se estivesse andando na exatidão. meu pai, por exemplo, é negro. Ele nunca foi preso, ele nunca foi algemado e nunca foi submetido a essa situação desagradável. Eu tenho amigos negros que também nunca foram submetidos a esse tipo de tratamento. Nunca foram presos, porque sempre andaram na reta justiça. Então, existe uma discrepância muito grande. Primeiro, isso daqui não é vítima, isso daqui é bandido. Segundo, não tem nada a ver com a cor da pessoa. Primeiro, porque o nosso país ele é miscigenado. A mistura de brancos com italianos, com portugueses, com espanhóis, com alemães, com chineses, com japoneses, com índio, com negro, amarelo, o nosso país ele é miscigenado. Então, essas coisas menores não devem ser levadas em circunstância, não devem ser levadas adiante. E segundo, que grandes personalidades, grandes empresários aqui do nosso país, muitos deles são negros. Então, por que é que temos que criar esse quadro de segregação a todo momento? Porque, assim como eu falei, é a cultura que chegou a esse estado. A cultura da luta de classes. Eu não vou dar mais continuidade a este vídeo, porque daqui pra frente não tem mais nenhuma informação. Mas vocês conseguem compreender o que é o que o nosso país ele é assim? O que é que temos jovens, crianças, adolescentes que raciocinam sempre diante desses três únicos fatores? Condição social, opção sexual e cor. Isso, além de trazer uma falsificação das informações, dos fatos, evidentemente, faz criar uma geração de pessoas que não conseguem raciocinar mais. pessoas que não têm, vamos dizer assim, não têm todas as ferramentas necessárias para trabalhar com a verdade. Se essas três únicas ferramentas das quais eu falei aqui, as quais eu apresentei aqui agora, forem levadas em consideração e forem as únicas ferramentas, obviamente a gente vai criar o que? Um caos social, onde as pessoas vão entrar em conflito com as outras o tempo inteiro, mas por conta de três coisas que nem deveriam ser levadas em consideração. Será mesmo que nós devemos segregar os indivíduos por conta das opções sexuais deles? Por conta da cor deles? Por conta das condições financeiras deles? Ou será que tem muito mais coisa em jogo? Evidentemente. Nós temos uma educação que emburrece, nós temos a educação mais falha da humanidade, nós temos uma educação que chega a criar um estado de caos no país. Muitas crianças, muitos jovens e adolescentes vão para o tráfico porque realmente acreditam que a educação não vai dar nada a elas, não vai garantir absolutamente nada. E por isso traficam, por isso entram em confronto com a polícia, porque já são ensinadas assim. Uma educação que não conseguiu educar absolutamente ninguém. A educação brasileira não conseguiu educar absolutamente ninguém até hoje. Então, não é um problema nem governamental, é um problema da população. É a população que tem que olhar isso daí e pensar, olha, isso é responsabilidade nossa. Nós que estamos aqui é que temos que preparar os indivíduos, as futuras gerações, porque serão eles os novos indivíduos que vão dominar essa sociedade aqui. então nós temos que dar todo o respaldo, todo o arcabouço necessário, para que eles consigam formar uma boa sociedade, para que eles consigam dar prosseguimento ao trabalho que a gente está fazendo e não o governo e não meia dúzia de pessoas que estão ali no mais alto escalão do poder político que determinam qual que vai ser o papel da educação ou não. Sendo que já foi mais do que provado que essa educação nossa é um desastre. Ela não conseguiu criar absolutamente nada, só caos, só violência. nossos alunos secundários estão nos últimos lugares nas testes internacionais de educação. Isso é mais do que vergonhoso. Então, é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado do meu comentário neste vídeo. Hoje eu vou gravar mais vídeos. Eu espero que vocês continuem me acompanhando. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.